Hoje usamos peixes de verdade em sala de aula, com o objetivo de estudar a morfologia e a anatomia do grupo. Tia usou um objetivo principal, que era localizar um órgão chamado bexiga natatória, um importante órgão responsável pela flutuabilidade de peixes ósseos. Fizemos um estudo comparativo entre duas espécies, uma que possui a bexiga natatória e outra que não. Além da bexiga natatória, foi possível observar outros órgãos, outras estruturas presentes nesse grupo. Também aproveitando que nós trabalhamos com todos os grupos animais, sejam invertebrados ou vertebrados, nós fizemos um estudo comparativo das estruturas ósseas. Então a gente apresentou também esqueleto de ave, de mamífero e a gente pôde fazer um estudo comparado com a anatomia óssea de um peixe. Eu achei essa aula extremamente legal, porque o ensino médio proporciona, a gente conheceu um pouco das profissões e eu como quero ser veterinária, essa foi uma baita aula, super legal. Importante saber que os peixes utilizados nessa prática, eles foram colocados no mercado.